É noite de Natal Vem rezar pro nosso bem Trazer a terra o amor do Salvador É noite de Natal Chegou o papai noel Trazendo a paz do céu Dias de luz Lindos pastores Vem rezar pro nosso bem Trazer a terra o amor do Salvador Estrelinhas a brilhar Plim-plom Faz o sino baralar Plim-plom E os anjinhos vêm contar Plim-plom Que nasceu Jesus Estrelinhas a brilhar Faz o sino baralar E os anjinhos vêm contar Que nasceu Jesus Puxa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.